Ei, ya, ei, ya, ei, ya, ei, ya, ya tá ronking, ya tá ronking, ya tá ronking E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Esses caras tão no mundo da lua Vê se é o DJ Novaes que te deixa na mão do palhaço É nóis mesmo, nóis que tá administrando a putaria nessa porra A putaria começou, não tem hora pra acabar Porque tem mais de 10 novinha louca pra me mamar Então, se a maravilha é pra tretar, se a maravilha é pra tretar Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçômer, 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 buçômer Meu piru ele cagulou, com vontade de comer buceta Mulher experiente liberou sexo oral Com esse corpinho atraente tá traindo o meu pó Com essa boquinha pega disse que é profissional Tem que aturar a gente Oh, mais que manantega 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 Os pais dela metendo a sinta e os moleque metendo a pica Mirela do caralho, se o cego é Sapiri Segue essa pinga, segue essa pinga Mira ela no carro Segue essa pique, segue essa pique, Segue essa pique Mirela no carrinho, segue essa pique Ei, 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 ei Já tá roquinho, já tá roquinho Já tá roquinho Seção de de novo, se te deixa não faz Lançar as corações para samba de errores Tchau, tchau!